Prefeito, mais alguma coisa que o senhor queira falar para a nossa reportagem? Fique à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade, a gente vai dar a nova reta do programa do Peritual e fazer um comunicado para a nossa cidade de Marumbi, um apelo para a nossa população que acompanhe o que está acontecendo na nossa cidade, acompanhe as reuniões da Câmara Municipal, acompanhe o que está sendo feito neste final de mandato na nossa Prefeitura Municipal. Estão sendo feitos parcelamentos de dívidas da Copel em torno de R$ 350 mil, dívidas estas feitas por não ter sido pago a Copel durante dois ou três anos deste mandato. Dívidas de parcelamento do FGPS, está sendo feito o leilão, vai ser feito dia 23 de dezembro, veja bem, Beribal, 23 de dezembro vai ser feito o leilão de uma patrola, uma patrola importante para o nosso município, uma patrola importante para os nossos agricultores, uma patrola que o município precisa ter. Em 2009 nós compramos uma patrola e pagamos R$ 500 mil, R$ 500 mil eu era prefeito na época, compramos esse implemento importante, só compramos porque o doutor Henrique, que era nosso deputado e era ministro na época, viabilizou recursos para nós, nós compramos essa patrola que atende os agricultores. Agora estão querendo vendê-la por R$ 130 mil. É uma vergonha para o nosso município. E para a falta, senhores agricultores de Manubi, muita falta, porque a máquina que existe lá hoje do PAC, que veio uma outra patrola, ela tem serviços limitados. A máquina do PAC pode fazer serviços para o município, pode fazer uma estrada rural, pode fazer serviços dentro do município, da cidade, mas serviços do município, não serviços para o agricultor. Então, senhores agricultores, acompanhem isso. Vamos impedir que essa máquina seja vendida. Nós já fomos no fórum, já falamos com o promotor, já entramos com a ação da justiça para impedir que isso aconteça, porque 23 de dezembro estão fechando a porta da prefeitura para sair e estão lá querendo vender um bem que é do povo. Então o povo tem que ser ouvido se pode ou não vender um bem que é do povo. Então a gente quer pedir para vocês, população de Manubi, acompanhem o que está sendo acontecido. também contrataram cerca de 10 funcionários agora, no mês de dezembro, onde a prefeitura está parando, quando as escolas estão entrando de férias, estão contratando professores que vão ficar dezembro, janeiro e fevereiro recebendo sem trabalhar. Por que contratavam um professor se as aulas vão começar lá em fevereiro, final de fevereiro, meados de fevereiro? Então é uma coisa sem lógica para comprometer o nosso município. Infelizmente eu sei que todos precisam de serviço, então eu quero dizer a quem, tome cuidado vocês que estão sendo chamados, fiquem espertos, porque nós já entramos na justiça, já entramos na justiça, para que essa contratação não seja efetivada, porque são medidas que vão comprometer o nosso município. Não tem lógica contratar um professor agora, dia 10, dia 15, dia 20 de dezembro, que vai trabalhar lá em fevereiro. Acho que a nova administração tem que pensar, precisa, não precisa? Por que esse concurso foi feito em 2015 e não foi chamado até agora? E vão chamar agora no apagar das luzes. Na hora de sair nós vamos chamar os professores. Para quê? Para tumultuar a situação política, para complicar a situação da prefeitura, né? Desculpa, Berimbau, usar o teu programa, eu queria fazer essa recrutagem, para fazer esse desabafo para a nossa população. Acompanhe o que está acontecendo. E você que foi chamado, preste atenção porque nós entramos na justiça. É uma pena, você não tem culpa, quem fez o concurso não tem culpa. O culpa é o desmanto que estão aprontando na nossa prefeitura. Desculpa o desabafo, Berimbau, um abraço para você, um abraço para os ouvintes, um abraço para todo mundo da nova era e um abraço especial para a nossa população de Marulim. Ô, Sérgio. Oi, Berimbau, não me escuto. Tem como fazer só uma pergunta aí para o Ademar? Tem sim, ele está te ouvindo. Berimbau, pode perguntar. Um detalhe, Ademar, nós temos essas atitudes aí que estão sendo tomadas, segundo o Ademar, está nos passando aí algumas informações. O que o Ademar acredita? De que há um problema financeiro e o prefeito não tem como quitar essas obrigações? Ou seria apenas uma tentativa de deixar o município numa situação complicada? Uma espécie de quanto pior, melhor para quem vai depois ficar na oposição? É, Berimbau, eu acho que a situação que está querendo ser plantada é essa. Quanto pior ficar a administração que vem, melhor, né? Então é isso que estão tentando fazer, piorar para a gente trabalhar o mandato que vem. Isso não é assim para o prefeito Ademar, isso vai ser para a população de Marumbi. Quanto às dívidas de FGTS, de Copel, isso era uma coisa que tinha crescido pago mensalmente durante o mandato, né? Não tinha que estar acumulada agora no final de mandato. Então tinha que estar sido paga já. E nós temos aquela questão da lei de responsabilidade fiscal, que ela diz que uma obrigação de um mandato de um ano não pode passar por próximo, muito menos para uma próxima administração. Esse parcelamento dessas dívidas, não dá para questionar isso aí? Isso já foi questionado, já está sendo questionado. E claro que os vereadores que aprovarem, eles vão responder, né? Foi o interesse que nós tivemos, que nos informaram, que os vereadores que aprovar, porque a dívida tem que ser paga dentro do mandato. O que ficar para o mandato que vem, os vereadores vão ser questionados por que vocês aprovaram essa lei, né? Por que fizeram a lei? Isso era uma responsabilidade da administração atual, né? É claro que deveria ser entregue kit, né? Com a Copel, com o FGTS, enfim, com todas as obrigações, né? É mais, só para a gente finalizar aqui, esse encontro está ocorrendo aí em São Pedro e Vair, e é claro que nós estamos falando aqui de desenvolvimento, como fazer para a região crescer. Em 2017, a perspectiva não é boa, é também uma perspectiva de crise. Então, tudo esbarra também na falta de recursos, e é claro que tem que pensar no desenvolvimento, mas em 2017 também tem que caminhar muito com o pé no chão, né? Exatamente, né? A gente está vendo aí, já participando do FGTSU, e a imprensa tem que se assustar, que as coisas não sejam boas em 2017, né? Vamos usar, já estamos indo em inscritiva, já estamos procurando os deputados, para nos ajudar, para nos ajudar com recursos, trazer benefícios para a nossa população, temos que ficar pronto para a crise, para a crise das quedas de FPM, para a crise das quedas de arrecadação municipal, mas uma pena é a situação que a gente vai encontrar, né? Essa situação sendo plantada para a gente, contratando gente sem necessidade, vendendo um maquinário da prefeitura, muito importante, se vender uma máquina de 130 mil, que vale 500, nós nunca mais vamos comprar, não vamos comprar, né? Não vamos conseguir. São situações que nós vamos enfrentar o ano que vem, ser junto com a comunidade, nós vamos ter que procurar resolver. Neymar, obrigado pela sua participação aqui, qualquer observação, qualquer detalhe, a gente está aqui à disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abraço a você e a todos os ouvintes. Aí o Sérgio Oliveira, direto ali da região de São Pedro e Vair, onde está acontecendo esse encontro, né? Um programa especial lá para o desenvolvimento do seu município, que é um recado para cada prefeito, e é o primeiro encontro de prefeitos eleitos do Vale do Ivaí. Sérgio Oliveira, está na linha. Pode falar, Sérgio. Oi, Benimbau, eu também estou aqui com o prefeito eleito de Rosário do Ivaí, o Curoda. O Curoda, bom dia. É um encontro importante aqui para vocês, prefeitos, que estão aí para iniciar o mandato, né, prefeito? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Ivaí. Bom dia, Benimbau. Bom dia. Realmente, esse encontro que está sendo realizado aqui em São Pedro e Vair, é de grande valia que isso faça com que a gente possa traçar a estratégia que a gente pode empregar na administração do nosso município. São várias palestras, são várias orientações, que vão ajudar muito o senhor aí na próxima administração, né, prefeito? Com certeza, diante de tanta dificuldade que todo mundo fala em crise, fala em situação meio de dinheiro curto, alguma coisa nesse sentido, com certeza que cada vez mais temos que se especializar cada vez mais, procurando sempre buscar a melhor forma que a gente possa obter algum tipo de, sempre de aprendizado. Está certo. Prefeito, o senhor já esteve em outra reunião, o senhor foi em Foz do Iguaçu também, acompanhou a reunião lá, são várias reuniões, porque se falam muito em dívidas, que não está a economia, não está correndo bem, né, então pouco recurso para o município, então, como nós dizemos aí, é bom acompanhar esse tipo de reuniões, né? Com certeza, não só em Foz do Iguaçu, como também em Brasília, né, tivemos encontros lá dos prefeitos eleitos no CNM, né, e todos os encontros que eu participei, com certeza, acrescentou muito para que possa somar na administração que a gente possa executar o nosso município. A crise existe de uma forma geral, não existe somente, sabendo que para a prefeitura, mas é mundial, então, diante dessa situação aí, se faz necessário que a gente tenha criatividade, tem planejamento e projetos, que possa ter destruído os nossos dados durante a população do nosso município. Prefeito, obrigado, se eu tiver mais alguma coisa, se eu tiver vontade. Quero agradecer, né, a todos os ouvintes aí da Rádio Nova Era, e com certeza, né, buscar cada vez mais o melhor para o nosso município e para o nosso estado. Então, Manimbau, a participação do prefeito Curoda, é prefeito eleito aí do município de área de Bahia, Manimbau.